E ooooooo Galera beleza? É o Kuro aqui trazendo mais um vídeo em Stone Valley pra vocês Essa é uma série de survival Focada em construção, multiplayer, os canais estão na descrição Em que a gente está construindo uma vila linda, maravilhosa Que... I, 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 I... Vai ser steampunk galera E se você já conhece o Stone Valley você sabe que a gente sempre faz o que? Salve reto para o pato reto E hoje ele está num ângulo diferente em que ele não parece porcaria nenhuma Ele parece uma enhanha voadora Mas é o pato reto galera Confie que é o pato reto Portanto deixa aquele like maroto nesse vídeo E eu vou explicar pra você que o canal do Elcor é o canal onde você vai aprender a construir Porque tanto nas séries no survival quanto nas séries no criativo tem várias dicas de construção E você vai descobrir a magia Builder do Minecraft Que vai te apresentar um jogo totalmente novo e infinito em possibilidades No episódio anterior ou melhor nos dois episódios anteriores Nós estávamos trabalhando na Vila da Praia Que é a vila que a Rui e a Juliana estão tocando Passa lá pra assistir Pouca gente assistiu os vídeos do Vila da Praia E nesse episódio estamos de volta aqui na Vila de Pato Reto E eu tenho uma surpresa pra vocês É... Torre Tem uma torre ali Que não é minha É do TH Passa no canal do TH Tem a do Tui que está pronta Não, a do Tui ainda não está pronta E tem a minha torre Sim, eu estou construindo uma torre galera Eu estou trabalhando bastante em off nela E nesse vídeo a gente vai fazer uma parte muito importante Que é pra deixar ela bonita Porque ela está feia Vamos olhar de longe a torre E vamos analisar um pouco do formato dela Ela está com um pescoço super fino e um cabeção Eu sempre falo pra vocês que a torre é composta de três partes Base, pescoço e cabeça E a nossa torre está sem base Desse ângulo aqui ela até que não está tão feia Eu vou mostrar ela de um outro ângulo que vocês vão falar Credo Elcor Neste ângulo aqui a gente vê como ela está estranha galera Porque a gente vê exatamente a base Que está muito fina E a gente vai arrumar isso hoje Eu vou dar várias dicas pra vocês E talvez eu fique um pouquinho puto ao longo do vídeo Porque eu já estou em fase inicial de rage com essa construção Porque eu já caí dali umas 250 vezes Mentira Foram pelo menos umas 12 vezes galera Eu caí tanto que eu estou de Elytra E o Lúcio me deu a bota dele De Feeder Fallen Eu tinha uma bota de Feeder Fallen? Eu tinha Mas uma pessoa que eu amo muito me socou e quebrou ela Sim, a Ruiva quebrou a minha bota Mas faz parte Eu vou fazer outra Por enquanto o Lúcio está me emprestando a dele E para a gente arrumar essa torre galera A gente precisa mexer nessa parte aqui de baixo Isso aqui galera está incomodando muito Essa partezinha magrelinha em relação ao topo Que está grande Está muito feia mano Não parece uma torre Como que a gente vai resolver isso? Basicamente está vendo aquela casinha aqui do lado? A gente vai construir uma casinha aqui também assim ó Bonitinha Aí ela vai ficar mais gordinha na base Com um pescoço fino E uma parte Uma cabeça mais alta Maior, mais larga E ela vai ficar com um formato bonito Bom, antes de começar a trabalhar aqui embaixo Que eu já meio que deixei preparado onde vai estar a casinha E eu acho que vai ter uma parte da casinha para cá Porque inclusive eu tive uma ideia galera Ó Eu estou muito preocupado Com a sustentação dessa torre Porque Mano, olha aqui Olha aí Você acha que isso aqui Tem condições? Uma torre desse tamanho Em cima desse buraquinho aqui ó Não tem Parece que vai cair isso a qualquer momento Então eu vou completar essa montanha aqui E fazer meio que como se fosse uma caverninha Para dar um pouco mais de sustentação E como eu vou completar Eu vou ter um pouco mais de terra para trabalhar E pode ser que a casinha Ela venha até um pouquinho mais para cá assim É como se a gente passasse embaixo da casinha Não sei ainda Estou pensando E eu vou fazer a parte de cima Finalizar a parte de cima Porque eu estou dando rage nessa construção galera Primeiro porque eu caí muitas vezes Segundo porque o fechamento dessa parte de cima Foi muito difícil Eu fiquei confuso demais fazendo E mano, o pior é que eu estou sem machado Eu estou todo ferrado nessa série Preciso pegar um episódio galera E fazer direito minhas ferramentas Picareta eu estou bem Eu não tenho uma espada muito boa É, não tenho Mas está me faltando muito um machado A pá até que está mais ou menos Mas também a gente pode melhorar Tenho que dar uma finalizada nos meus itens Para conseguir trabalhar direitinho aqui Eu vou aproveitar que eu estou com madeira branca Não, eu não estou com madeira branca suficiente Pronto galera, eu fechei tudo aqui com madeira branca E agora a gente vai subir Deixa eu ver se eu tenho pedra suficiente para subir Para fazer o topinho da construção Eu espero ter pedra suficiente Vamos lá Beleza, eu tinha pedra suficiente Depois eu quero ver para quebrar isso aqui Mas está de boa Eu vou colocar aqui Uma Braga Knight desse Aqui eu vou colocar uma pedra qualquer Aqui mano A gente vai meter Uma escadinha A Oi Ignora as conversas do chat, tá galera? Ao ir, você vai fazer o seguinte Mano A gente vai fazer um Braga Knight assim Não, espera que eu estou em dúvida Aqui a gente está em um lugar bem alto galera No lugar bem alto a gente pode fazer detalhes grandes Então a gente vai fazer um detalhe grandão aqui A gente vai pegar isso aqui Vai colocar aqui Vai colocar aqui Vai fazer trapdoor Vou querer quatro Aí A gente vai tirar isso aqui Vai trocar por uma pedra luminosa Na verdade um cogumelo Um coco brilho Aí aqui Não, espera Isso aqui sai Aqui vem um coco brilho Aí a gente pega as trapdólics Cadê elas aqui Fecha para ficar brilhando o topo da torre, tá? Efeito visual bonito 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 Aí Aí tá Aí aqui eu posso colocar uma preda Aí agora eu vou pegar a cerquinha aqui assim, ó Beleza? Ah, aqui eu vou fechar um bagulhito assim só Só para fazer uma graça Ih, acabou minha cerca Quer dizer É, minha... Ah, não sei o nome disso galera Hoje eu não sei o nome de nada Aí põe aqui Aí aqui Aí agora a gente pega um broco Põe um broco aqui Assim Aí agora a gente vai finalizar assim, ó Preda, preda Aí vou precisar de um bloco Pera aí Vai ter que ser pedra mesmo Porque Não tem o machado, né? É difícil Pera aqui, broco Opa Broco, broco E uma tocha, mano Pronto Aí a gente faz o topo da torre Ó Pato reto aqui galera Mais bonitinho, ó Salve reto para o pato reto De novo E mano, não esquece de deixar like No vídeo galera Vocês esquecem de deixar like Mano, o like ajuda demais A divulgar o vídeo Então deixa like aí, beleza? Ahn Eu não sei se isso ficou bom galera Essa torre está me dando dor de cabeça Porque assim Eu não estou muito inspirado Para construir torre, entendeu? Mas eu estou fazendo Porque fica bonito Porque eu sei que vocês gostam Então eu estou me esforçando aqui E realmente Eu não sei se nenhum desses detalhes Que eu tentei fazer vai dar certo E provavelmente eu vou morrer Para descer daqui Ah não, eu tenho eletro Iiii Estamos voando E está bonita a vila à noite, né? Está ó Ah, tem uma parte nova ali Que eu vou mostrar para vocês Mas eu vou mostrar junto com O Mano Tui E o Lúcio também Galera, eles estavam por aqui Vamos ver se eles estão aqui ainda Ou de casa Estou não Estou não Estou não? Não está galera, não tem ninguém Eu vou mostrar sozinho então Opa, sozinho? Falou comigo? Opa Olha, um sozinho e um Luke ali Pode Um Luke? Quem é Luke? Calma aí, calma aí Que cara é esse aí? Não conheço esse cara não Quem é Luke? Ué, um The Lucky Extreme É o Lúcio Nunca vi esse cara não, mano Ih, foi embora o Luke galera Eu não conheço esse cara E aí, Tuizinho? Ah, Tuizinho Tuizinho Opa Parou, parou, parou Vai morrer, ele vai morrer O Lúcio e o Tuizinho Eles estão trabalhando nessa parte nova da vila Inclusive já está aparecendo o casalinho Tem casa lá Eles estão se matando Ai meu Deus Ai, você foi tão ruim Ai, 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 ai O homem está tentando gravar Entretendo Tem uma parte ali galera Que está bem legal Que eles fizeram Já saiu aquele vídeo né, Lúcio? Já acabei? É Já mesmo, já mesmo Então vamos mostrar Chega mais, Tuile Tuilous 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 É que o canal não é mais Tuí e Lúcio É... Túlio e Súlio Acabou É, Túlio e Súlio Vocês podem chamar de como vocês quiserem É só passar lá, deixar o like e se inscrever Olha que bonitinha galera Que está ficando essa parte Vai no balanço, Tuí Vai no balanço ali Olha lá galera Olha, tem até balanço mano Olha o outro louco ali Tentando pegar a abelha Tem uma abelhinha ali ó Tá aqui, dá pra ver minha torre ó Não tô vendo Eu tô vendo sim Tô me sentindo em Recife olhando essa torre Deixa eu botar minha render de 6 aqui Claro Tá legal, a gente só tem que arrumar a parte de baixo Porque tá muito estranho Mas olha só Uh, dá uma visão mó da hora da torre daqui mano Não imaginei que ia ficar tão legal Ficou bom Olha daqui Zé, vovó Cadê Tu? Aqui em cima Vamos ver galera Dá pra dar um mirante até ó Olha Poucas ideias Agora eu tô vendo, tô fazendo F5 Ai, para Não sei do Lúcio não Ai, 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 ai Do nevezinho eu vou morrer Ai, será o Neve? Galera É o seguinte mano Eu vou voltar lá pra construção Mas antes eu vou pedir pra você passar aí no canal do Lúcio e do Tuí Que é o Tuí e Lúcio E no canal do Mano Sozinho Que é o The Lonely The Lonely Pera The Lonely The Lonely 21 Extreme Isso ai The Lonely 21 Extreme Mad Meu Deus gente É uma versão de shader isso ai Olha ai na descrição o que vocês vão achar Galera, como eu disse Eu vou fazer uma casinha aqui na base Eu não sei se eu vou acertar de primeira, tá? Porque eu saí construindo na loucura E eu já expliquei pra vocês Que construindo na loucura Normalmente gera problemas É muito melhor você planejar a construção antes, tá? Eu fiz um quadradão ali Ai esse quadradão eu vou transformar em uma coisa bonitinha Tipo aquela parte ali assim, ó Certo? E ai depois eu vou ver como fica Dependendo de como ficar Ai eu vou ver o que eu vou fazer pra esse lado aqui, mano Não sei E eu to querendo colocar umas decorações steampunk nessa torre Então se vocês tiverem algumas ideias ou referências Vocês podem me mandar Referência manda pelo discord, tá? Que é mais fácil pra eu ver Ai vocês podem entrar no discord dos builders ai Que tá na descrição Mandar uma mensagem pra mim com a foto Enfim A construção Sei lá Pode ser Qualquer coisa que você achar Que vai deixar o elquinho inspirado E vai ajudar na construção, beleza? Vou fazer uns buraquinhos aqui já Pra ver mais ou menos o posicionamento das janelas E também a altura Porque eu to vendo que a altura aqui tá meio errada Só que, ó, presta atenção Uma coisa muito importante Eu não quero fazer a pedra muito pedruda Porque a torre já tá com muita pedra Eu quero fazer a base de pedra bem pequenininha E focar mais na madeira Pra ficar um pouco mais harmônico Porque essa construção, galera Caramba, mano Quebrou minha calça Tudo bem Essa construção aqui Ela já tá meio que na transição Do fantasy Do low fantasy inicial Do stone valley Aqui de pato reto Para o steampunk Então note que eu já fui pra uma coisa mais escura Mais madeiruda E mais pedra E a parte branca só aparece lá em cima Como ainda é uma área de transição Eu vou colocar um pouco mais de madeira clara embaixo também Pra ficar mais ok Só que daqui pra frente Eu vou começar a abandonar a madeira clara E vou começar a trabalhar com lã branca Que vai ser o tema do steampunk aqui do stone valley A gente provavelmente não vai demolir Nem vai refazer as casas antigas Então vai ficar uma parte meio que Ou de pato reto Que tem as casas base E também a parte nova pato reto Que tem as coisas mais steampunk Bom, deixa eu arrumar essas paredes aqui E fazer a estrutura da casinha pra vocês Galera Trabalhei aqui um pouquinho, mano Coloquei a casinha E já ficou melhor Nossa, eu já olhei pra ele e falei Ah, que fofo Tá dando certo Olha aqui Vou mostrar pra vocês Tá vendo, ó Tá com o andame na frente? Tá, tudo bem A gente imagina sem o andame Mas olha aqui, ó Dá pra ver ali que já tem o padrão da parede branquinha Agora eu vou passar a madeira branca ali no telhado Tem um telhadinho bonitinho E, mano Só de fazer essa estrutura Eu já olho pra ela Ela já não parece mais tão linguiçuda Tão magrela aqui E gigante em cima Já ficou melhorzinho Já gostei Isso meio que já vai resolver Apenas uma parte do problema Por que, mano? A torre, galera Ela tá bem num cantinho, velho Em que a gente A gente teria que fazer Meio que uma casinha Em todos os lados Olha só Se eu passar aqui, ó Na cachoeirinha aqui, ó E olhar daqui Eu vou ver a casinha do lado E tipo Um pedaço da torre Exposto aqui, ó E essa parte aqui É a que tá me incomodando mais Porque ela continua Retona Desse lado Se a gente olhar aqui De uma parte alta Dá pra ver melhor Eu não sei, galera Eu vou precisar da opinião de vocês Se vocês acham que essa parte aqui tá feia Ou se tá ok Porque tipo Ela é magrelinha e tal Beleza Mas tem um pedacinho ali Um... Conectando ela com a casinha do lado Eu... Eu tamparia, tá? Eu tamparia Eu faria uma outra casinha Um telhado maior Eu tamparia de algum jeito Não sei vocês, mano O problema é que aqui Não tem espaço pra gente tampar, moleque Olha aqui Não dá, mano Não tem o que fazer Aí eu tomei em dúvida Eu vou... Eu provavelmente vou ter alguma ideia Muito louca Mas eu quero que vocês digam aí sugestões Porque... Pode vir alguma coisa muito boa das ideias de vocês Eu tava pensando em passar um todo aqui Sei lá Uma coisa maior Um telhadinho Alguma coisa assim E talvez eu mexa um pouquinho nessa passagem Se bem que eu tava pensando um negócio, né, galera O pato reto Pato reto É poderoso Tá ali, ó Pato reto Salve, pato reto E graças a ele, mano Olha essas montanhas Qual a lógica dessas montanhas existirem Tudo isso aqui deveria cair, galera Se isso fosse o mundo normal do Minecraft Mas não é É o mundo do Stone Valley Que é um mundo diferenciado Olha isso Olha isso Se aquilo ali tá voando Aquela bordinha de terra ali, ó É suficiente pra sustentar a minha torre Graças ao poder do pato reto Vai falar que eu não tô certo Vai falar que o pato reto não é poderoso Pra manter as coisas voando nesse mapa Agora eu vou terminar Eu vou fechar toda a casinha O telhado Pra gente ver como vai ficar Porque eu acho que vai ficar bem bonitinho Pelo menos esse lado vai ficar top de linha Galera Terminamos Mano Terminei a fachada da casa E ficou muito bom Vou mostrar pra vocês Tcharam Mano, ficou mó legal, cara Ó, galera Adicionou a cor que faltava, tá? A parte de madeira clara agora está presente na torre Deu uma bela disfarçada no corpo dela Em termos de largura Em termos de paleta Vamos até olhar mais de longe aqui, ó Ó aqui, galera Mano, ficou bonito, né? Eu tenho que fazer a parte de cima ainda O topo da torre Mas isso eu faço daqui a pouco, galera Assim, eu fiquei satisfeito Eu fiquei realmente satisfeito A construção tá bem bonita Ó, e ela aparece, galera De várias posições da vila, mano Eu gostei muito Que dá pra ver ela até de lá, moleque Lá, ó Lá do buraquinho dá pra ver ela E também essas duas casinhas aqui Estão complementando muito legal o ambiente Tá ficando bem da hora Realmente eu gostando muito da construção Eu tava muito incomodado com o pescoço da torre tá muito fino pra cabeça Mas agora eu tô gostando bastante E eu tive uma ideia Na verdade eu tive uma ideia não Eu estava sem saber como fazer as casinhas pro lado esquerdo E pro lado de trás Que é onde eu mostrei a pouco Que não tinha sustentação E aí a ruiva, galera Me deu uma ideia excelente, mano Imagina o seguinte A gente tá fazendo coisas steampunk E se desse lado aqui, galera E aqui atrás Eu construí uma casinha meio que pendurada E tipo fazer meio que um braço Aqui, ó Como se fosse um braço de guindaste Com a casa pendurada Pelo braço, tá ligado? Eu construo umas estruturas aqui Meio steampunk Coloco umas engrenagens Alguma coisa assim Como se tivesse, sei lá Um aste de aço Segurando a parte da construção Que tá pendurada em cima do caminho Eu acho que vai ficar muito da hora E aí olhando daqui Também vai ficar bem bonitona a construção Mano, eu gostei Eu tô animado Mas... O restante desse projeto Vai ficar para o próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se você não deixou o like ainda Por favor, deixa o like Se você é novo Se inscreve Não esquece de passar no canal Dos outros participantes Tem o canal do Tui e do Lúcio Tem o canal do Sozinho Tem outros ainda Dá uma olhada aí na descrição E é nóis Muito obrigado por tudo Falou Valeu Tchau 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 Tchau